A lei Maria da Penha completou hoje 13 anos. Desde que foi sancionada houve muitos avanços, mas na contramão a violência contra a mulher só aumentou. No primeiro semestre do ano, os casos de feminicídio subiram 44% no estado de São Paulo, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Enquanto outros índices de violência caíram no estado, 82 mulheres foram assassinadas pela condição de gênero nos primeiros seis meses do ano. 44% a mais que o registrado pela polícia no mesmo período de 2018. O perfil dos crimes é bem semelhante. A maioria acontece dentro de casa. Em quase metade, o suspeito foi preso em flagrante e era conhecido o companheiro da mulher. A Secretaria de Segurança Pública diz que para combater a violência contra a mulher e reduzir a subnotificação desses crimes, o governo do estado ampliou de uma para dez as delegacias de defesa da mulher 24 horas em todo o estado.